Ligar de infinito, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim, tão bem qualquer, viu, eu criei Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Vamo andar assim, tô Vem, ó, vim, tá, não se aperta, toma, toma Vem, ó, vim, tá, não se aperta, toma, toma Vem, ó, vim, tá, não se aperta, toma, toma F, F, pelo, tem bala Abra, escondevo, my friend, passa a la visión Let's go, let's go, baby